Eu sei que o caminho não foi nada fácil, mas olha onde chegaram. Construíram essa família linda. Tá pensando no quê, hein? O Brianzinho disse, pai, você não tem medo de nada, mas eu tenho. Tenho medo de perder as pessoas que eu amo. Dominique Toretto. Você vai aprender o que é medo. BOOM! Construí uma vida tão bonita, cheia de amor e família. Eu não tive essa chance. Você tirou isso de mim. No meu futuro. Na minha família. Mas agora, eu vou acabar com a sua. Pedacinho por pedacinho. Ele vem atrás de você com tudo. Espera! Qual o plano, Dom? Eu não sei te dizer. Pode ser que um de nós não volte. Mas a gente tem que lutar. Nunca aceite a morte quando o sofrimento é devido. Cuidado aí! É a armação. Ele tá tentando separar a gente. A situação é fight one. O vencer já foi importante. A gente corria por respeito. Hoje, eu corro pra impedir um banho de sangue. O problema de ter uma família tão grande é esse. Como você escolhe quem vai salvar? Vambora! Ainda sabe dirigir? O que você acha? Hora do show. Vamos embora! Quem sabe, sabe. Eu vou te salvar, filha. Você está ouvindo, hein? Você nunca vai destruir a minha família. Não! Bom dia, flor do dia. Só pode estar de brincadeira. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti